Minuto Defesa Este ano o Brasil fez a melhor campanha de sua história em jogos pan-americanos. Os militares do programa Atletas de Alto Rendimento conquistaram cerca de 48% das medalhas do país que garantiu o segundo lugar. O sargento Guilherme Costa foi um dos destaques, com quatro ouros na natação. O atleta militar fala do programa de alto rendimento da Defesa. Eu sempre recomendo para todo mundo, que é um projeto que ajuda muita gente. E todo atleta de alto rendimento que puder entrar nesse projeto, com certeza vale a pena. É sensacional, acho que é uma ajuda muito grande para todos os atletas que estão nesse projeto hoje. E para o atleta de base, eu queria deixar que sempre acredite nos seus sonhos. Às vezes você passa por dificuldades, todo mundo passa, mas lá na frente tudo vale a pena. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri